Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de hoje. Nós estamos reunidos aqui no nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo para também ouvirmos um pouco mais sobre a Sua Palavra e essa Palavra com certeza irá trazer consolo e alento para o nosso coração. Eu quero saudar a você que está aí, me escutando agora, com a Palavra Bíblica que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, seguintes. Pastorem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, não hajam como dominadores os que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Essa passagem bíblica, ela é um ensino para mim. Pastorear o rebanho, estar junto com os irmãos, é algo que às vezes está assim, dificuldades, às vezes nos perguntamos como é que podemos fazer isso de uma forma melhor e também se isso está sendo de alguma forma eficaz. Acredito que você, quando está com seus amigos e com sua família, ou se está agora se preocupando com eles, ligando para eles, indo atrás, vendo se está tudo bem, às vezes se sinta também um tanto quanto impotente diante de algumas situações. O que você vai dizer, afinal de contas, para alguém que perdeu o emprego? Que tipo de palavra você pode dar a alguém que agora está em sofrimento ou está passando por doença? Que tipo de consolo você dá para alguém que está passando por ansiedade? A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos fiéis e obedientes, porque tudo o que fazemos não é em vão. Deus está agindo apesar das circunstâncias. E essa semana eu recebi um texto muito legal e quero compartilhar com vocês, da nossa amiga Ieda. E esse texto, ele fala sobre a história de um pastor que estava fazendo o seu ministério numa comunidade pequena. O pastor de uma vila pequena chegou na igreja animado e motivado para realizar mais um culto à noite. Só que a hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram três crianças. Depois de 20 minutos, entraram dois jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os cinco irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que se sentou nos últimos assentos da igreja. E quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado e sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação em zelo. E quando voltava para casa, foi assaltado, espancado por dois ladrões que levaram a sua pasta onde havia a sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas, ele descrevia aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério e o dia mais infrutífero da sua carreira. Após cinco anos, o pastor resolveu compartilhar essa história para a igreja. E quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz, Pastor, aquele casal da história que sentou no fundo éramos nós. Estávamos na beira do divórcio, e em função de vários problemas e desentendimentos que havia em nosso lar, naquela noite decidimos por fim ao nosso casamento. Mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças, e depois cada um seguir o seu caminho. Entretanto, nós desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui com o lar e a família reestruturada. Enquanto o pastor falava a um dos empresários bem-sucedidos que ajudavam no sustento daquela igreja, acenava pedindo a oportunidade de falar e disse, Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Estava à beira da falência, perdido nas drogas, e a minha esposa e meus filhos tinham ido embora por causa das minhas agressões. E naquele dia eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. E quando eu iria comprar uma nova corda, eu via a igreja aberta e decidi entrar, mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem entrou no meu coração e eu saí daqui com ânimo para viver. Hoje eu estou livre das drogas e a minha família voltou para casa e eu me tornei o maior empresário do vilarejo. E lá na porta orientada, o diácono que fazia o protocolo gritou, Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto. Na pasta do pastor, tinha uma bíblia e eu passei a ler quando acordava pela manhã e depois resolvi entrar nessa igreja. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação, afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso foi uma noite de muita bênção. E as lições que essa história traz, né? Exerça o seu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, porque cada dia tu é um instrumento na mão de Deus. Nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser benção na vida de alguém. O dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida, na verdade, é o dia mais frutífero da vida espiritual. Deus usa circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E nunca diga, hoje Deus não fez nada, só pelo fato de seus olhos não enxergarem. Às vezes nós só conseguimos agir quando nós temos o resultado das nossas ações. Mas sabe, existem muitas coisas que estão sendo feitas nessa terra para o bem, que talvez nós nunca iremos ver os frutos. E provavelmente até o dia da nossa morte nem saberemos o que aconteceu. Mas nós temos um chamado, estar agindo, pastoreando, cuidando uns dos outros, estar abençoando, e com certeza Deus nos abençoará, na medida certa. Não se desanime e nem fique desamparado. Deus está contigo e Ele vai estar te conduzindo. E nós vamos escutar também a mensagem que a Z hoje preparou para nós. Antes de nós escutarmos essa mensagem, vamos ter um momento de oração. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que Tu possa agora estar deixando o nosso coração pronto para ouvir a Tua Palavra. Que lá a Tua Palavra venha a estar sendo semeada, que ela cresça, gere frutos. Que também, Senhor, nós possamos sempre ser diferentes diante daquilo que Tu tem falado para nós. Que a Tua Palavra não sejam só coisas bonitas e nem só palavras lançadas ao vento, mas que no nosso coração elas criem a Sua raiz e também possa usar agora a Z como a Tua ferramenta para transmitir essa Palavra a nós. Abençoe-a, preencha com o Teu Santo Espírito e nos enche, Senhor, de louvor ao Teu nome, em Teu nome que nós pedimos. Amém. E desejo a Zer também que Deus a abençoe e possa agora conduzir essa Palavra a nós. Olá, queridos irmãos. Estamos reunidos para mais um encontro com a Palavra. E no dia de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 8 de Romanos. E eu quero começar dando para você um contexto do que os primeiros versículos de Romanos 8 falam. Eles estão falando ali sobre o sofrimento do tempo presente. Isso quer dizer o sofrimento que nós vivemos desde a queda até o dia de hoje. Porque vamos combinar que o sofrimento nos acompanha e até hoje nós sofremos. O capítulo nos mostra que tanto a criação de Deus quanto os seres humanos, eles gemem, eles lamentam por causa do sofrimento, sentindo as consequências da queda. E sofrimento é parte da vida de todos, até mesmo dos cristãos. Jesus mesmo disse lá em João 16, 33, que no mundo nós passaríamos por aflições. Isso porque o mundo tem as consequências e ele tem em si o pecado. E onde há pecado, há morte, há sofrimento, há luto, há doenças, há todo tipo de maldade. Mas Jesus também continuou dizendo que nós não precisamos nos desanimar. Ele diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus já nos deu a vitória sobre todo esse sofrimento, sobre toda essa maldade do pecado, sobre todas as consequências do pecado. Ele derrotou o pecado. Os versículos anteriores ao texto que nós vamos ler, eles nos mostram que os nossos sofrimentos, os sofrimentos que nós temos hoje, eles são como a dor de parto de uma mulher. Eles são difíceis, eles são fortes, mas eles são temporários. E o objetivo é que eles produzam uma nova vida. E os versículos anteriores nos dizem que o Espírito Santo habitando em nós é a prova de que Deus vai nos entregar a vida eterna e que vai entregar tudo aquilo que está prometido nessa nova vida. Por isso, o versículo nos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Naqueles onde o Espírito habita, o Espírito está confirmando que eles são agora filhos de Deus. Por isso, você pode ter a certeza no seu coração se o Espírito diz que você é filho de Deus. Uma outra coisa que nos comprova que o Espírito habita em nós é que esse Espírito nos leva a produzir frutos. Frutos de vida para outras pessoas. Frutos que abençoam. E nós podemos perceber esses frutos na nossa vida como sinal da presença do Espírito Santo em nós. Então, eu quero convidar você a ler comigo o texto que nós vamos estar estudando hoje. Nós vamos ler então Romanos 8, dos versículos 26 até o 39. E ali diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo seu propósito. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os versículos 26 e 27 nos mostram que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. A verdade é que Deus nunca nos abandona e o seu Espírito, ele está aí para nos auxiliar. Às vezes nós entendemos o Espírito como aquele que nos acusa, como aquele que nos mostra o nosso pecado, mas tudo que o Espírito Santo faz é em nosso favor, é para o nosso bem. Quantas vezes nós não estivemos em sofrimento tão grande que nós não conseguimos mais orar? Quantas vezes nós sofremos tanto a ponto de nem saber mais o que dizer a Deus ou o que pedir a Deus? E a Bíblia nos mostra que nesses momentos o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele está diante de Deus pedindo em nosso favor, pedindo o nosso bem, pedindo a vontade de Deus. E essa também é outra necessidade nossa, porque muitas vezes nós oramos e nem sabemos qual é a vontade de Deus. Nós pedimos as coisas, mas não sabemos se é isso o melhor para nós de fato. E por isso também nessa nossa fraqueza, o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Imagina se você recebesse de Deus todas as coisas que você pedisse a Ele. Provavelmente eu teria casado aos 12, 13 anos com o primeiro menino por quem eu me apaixonei e pedi a Deus que pudesse casar. A imaturidade, ela nos leva a pedir coisas que não são boas, que não são certas e não são a vontade de Deus. E quando eu falo de maturidade, eu não estou falando só de maturidade mental, mas a maturidade espiritual. E maturidade espiritual tem a ver com o quanto nós conhecemos a Deus, quanto nós sabemos quem Ele é e aquilo que Ele deseja para a nossa vida. E quem nós somos diante dEle. Quando nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos entendendo qual é a sua vontade e por isso nós podemos pedir pela vontade de Deus. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito está intercedendo em nosso favor. O versículo 28, ele nos traz uma afirmação, uma constatação da realidade. Ele diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E eu fiquei me perguntando, mas será que também o sofrimento, ele pode cooperar para o nosso bem? Nós, na nossa sociedade, atualmente, nós temos uma visão bem unilateral do sofrimento. Nós só vemos o sofrimento como algo ruim e unicamente ruim. Atualmente, nós procuramos prazer em todas as coisas e nós evitamos a dor da maneira que for necessária. Nós criamos remédios para anestesiar a nossa dor de cabeça e todas as outras dores que nós pudermos sentir. E nós compramos esses remédios, criamos em casa um estoque, para quando for necessário, a gente logo poder tomar. Porque qualquer dor, ela nunca é bem-vinda. Qualquer sofrimento nunca é bem-vindo, ainda que seja algo natural. Por exemplo, depois de um dia de muito trabalho, talvez seja comum você ter uma dor de cabeça. E isso significa que você precisa descansar. Mas nós tomamos o remédio antes mesmo que a dor de cabeça venha, porque nós queremos evitar a dor. Ou nós nos embebedamos, tomamos álcool para poder anestesiar o nosso sofrimento, o sofrimento do nosso coração. Ou então, quantas pessoas usam drogas para não ter que sentir o sofrimento, para poder desviar de si aquilo que é a sua realidade de dor. Nós fazemos o que for necessário para evitar a dor, seja ela qual for. Nós não ensinamos mais os nossos filhos de que a dor é parte da vida. Desânimo, decepção, desafios são algo comum, algo inevitável. Mas nós evitamos ao máximo decepcionar, desanimar, desafiar os nossos filhos. E dessa maneira, nós nos deixamos despreparados para aquilo que é normal, para aquilo que é comum. A Bíblia, ela nos mostra que foi no maior sofrimento de Deus que a maior dádiva foi dada ao mundo. Foi ali, nesse maior sofrimento, que também aconteceu o maior ato de amor, o maior ato de serviço, de entrega, o mais perfeito sacrifício. Um dos maiores acontecimentos do mundo foi um sofrimento. Não em mesma medida, mas pelo mesmo processo, Deus também transforma os nossos sofrimentos em um bem para nós, em uma dádiva. Deus não nos chama para compreender como é que isso funciona, mas Ele nos chama a crer nele e a confiar de que Ele pode transformar todo o mal em bem. Uma outra coisa que o versículo nos diz é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero ler para você os versículos de 1 Pedro, do capítulo 2, dos 6 ao 8. E lá diz assim, Pois isto está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Esse versículo ali nos mostra que uma pedra foi colocada como a principal. Ele não está falando de uma pedra literalmente, mas está falando de Jesus Cristo, colocado como um fundamento, como aquele que é o principal dentre tantos. E esse versículo nos mostra que essa pedra, que é a principal, que é a angular, ela faz com que aqueles que creem nela, eles nunca sejam envergonhados. Mas por outro lado, aqueles que a rejeitaram, para eles essa pedra que é fundamento, que é salvação, ela se tornou pedra de tropeço. A cruz, ela é de fato a maior dádiva para aqueles que a recebem, para aqueles que creem naquilo que Jesus fez nela. Mas ela também se torna um enjuízo e condenação para aqueles que negam, para aqueles que rejeitam aquilo que Jesus fez. E talvez você possa pensar, nossa, como Deus é ruim, porque ele vai se tornar tropeço para aqueles que não crerem nele. Mas a verdade é que todos nós já estamos condenados. Condenação é o que todos nós temos no nosso caminho. E Jesus veio para ser uma nova chance, para ser uma oportunidade de sairmos desse caminho de condenação e aceitarmos a sua salvação. O que esses versículos nos mostram é que longe de Deus, o bem pode se transformar em mal eterno. Mas a verdade é que perto de Deus e com Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O versículo 29, ele nos mostra qual é o bem que Deus quer promover na nossa vida. Ele diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Esse é o bem que Deus deseja realizar na nossa vida. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam quando nós amamos a Deus. É sermos transformados à semelhança de Jesus Cristo. Não tem melhor bem que Deus possa realizar em nós do que nos tornar parecidos com Jesus. Essa é, na verdade, a vontade geral de Deus. A linha da vontade de Deus que quer nos orientar na nossa vida. Quando nós precisamos tomar uma decisão com relação ao nosso emprego, com relação ao nosso futuro, nossa família, a vontade de Deus, ela passa por esse caminho. De nos transformar parecidos com Jesus. E por isso, quando nós vamos decidir alguma outra coisa, nós podemos buscar por essa vontade central de Deus, para decidirmos, então, sobre outras questões. Pedir pela vontade de Deus, pedir o discernimento pela vontade dele. Senhor, qual é o caminho que vai me tornar mais parecido contigo? Ele nos mostra que a salvação, a nossa salvação, ela já foi conhecida e planejada por Deus antes mesmo de acontecer. O versículo 30 nos diz que Deus nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Nós que amamos a Deus, que cremos em Jesus, nós já fomos predestinados, já fomos chamados e justificados por Deus. Mas nós ainda não fomos glorificados. Isso vai acontecer um dia na vida eterna. Mas então, como é que esse versículo pode dizer que Deus nos glorificou, se isso ainda não aconteceu? Glorificou, você pode perceber, está no passado, como algo que já aconteceu. E esse é um plano de Deus. Isso nos mostra que aquilo que é o desejo de Deus, aquilo que é uma promessa dele, ainda que não tenha se cumprido, é algo certo, é algo inevitável. Mesmo que os planos de Deus ainda não tenham sido realizados, eles são algo verdadeiro, algo real, algo concreto. Assim também são as promessas de Deus. Por isso, independente da situação, a promessa de Deus vai ser cumprida. Ele vai nos glorificar, ele vai transformar o mal em bem. Ele vai. Os versículos 31 ao 34, eles nos trazem alguns questionamentos. Parecem perguntas que não precisam de resposta. O Paulo começa dizendo, Se Deus está a nosso favor, se Deus está querendo que as coisas cooperem para o nosso bem, se Deus planejou isso dessa maneira, quem é que pode realizar o mal contra nós? Ele continua dizendo, Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, será que esse mesmo Deus não vai dar com o seu próprio filho todas as outras coisas que nos prometeu? Tudo aquilo que Jesus conquistou, será que ele não vai compartilhar conosco todas essas coisas? Paulo quer nos mostrar que nós não precisamos duvidar de que Deus vai nos entregar o seu perdão, vai nos dar a salvação, a reconciliação e a vida eterna que Jesus conquistou por nós. Pense comigo, o maior sacrifício que Deus poderia realizar, ele fez no seu filho Jesus Cristo. Ele mesmo diz que porque amou o mundo de tal maneira, entregou o seu único filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o Paulo está falando, se Deus fez aquilo que era o mais difícil, de deixar a sua própria glória e se transformar, nascer como ser humano, viver como ser humano e, pior, morrer, você pensa que ele não vai dar também todas as outras coisas que forem necessárias? E os versículos continuam dizendo, se o próprio Deus, que é o juiz dos juízes, se ele nos absolveu do nosso pecado, será que alguém pode nos acusar? Quantas vezes nós recebemos o perdão de Deus e nós continuamos nos culpando? Ou quantas vezes outras pessoas são perdoadas e nós continuamos condenando elas por aquilo que fizeram? Se Deus nos deu o perdão, então é perdão o que nós temos e nós não precisamos mais carregar a nossa culpa. Se nós negamos a realidade do perdão que já foi recebida através de Jesus Cristo, então nós estamos também negando a autoridade jurídica de Deus. Se o próprio Deus nos perdoa, então o perdão está dado e o perdão que Deus nos oferece, ele é válido porque ele teve um preço alto para Deus. Os versículos 35 seguintes nos dizem, E quem pode nos separar desse amor de Cristo? Será que é o sofrimento? Será que é a perseguição? Ou as nossas necessidades? Os nossos problemas? Ou uma morte violenta? Será que isso pode nos separar? Perceba que viver essas coisas, experimentar sofrimento, problemas, morte, não significa que Deus deixou de nos amar. Mas o seu amor permanece apesar delas e esse amor nos sustenta a viver nessas coisas. O amor de Cristo não dispensa o sofrimento, mas ele nos capacita a vivê-lo. E esse amor nos torna mais do que vencedores em todas as coisas. Mas da mesma maneira como a nossa compreensão de sofrimento ela precisa ser ressignificada, também a nossa compreensão de vitória precisa ser ressignificada. Porque nós entendemos vitória como alcançar aquilo que nós desejamos. Mas o bem que Deus quer realizar na nossa vida é a sua vontade. Pense só numa criança. A criança nem sempre sabe aquilo que é bom para ela. Se as crianças pudessem comer doces em todas as refeições, elas iam considerar isso a maior conquista que elas poderiam ter. Mas nós que temos um pouco mais de conhecimento, nós sabemos que comer doces em todas as refeições não é uma vitória real, mas é um mal disfarçado. Deus que tem conhecimento completo, até mesmo do futuro, sabe o que é verdadeira vitória e o que é verdadeiro mal e nos livra das conquistas falsas que nós tanto desejamos. Por isso, não existe melhor decisão do que entregar-se à vontade de Deus. Por fim, sabendo que o Espírito Santo intercede por nós em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa falta de conhecimento da vontade de Deus, nós podemos descansar. Sabendo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, nós podemos confiar, nós podemos descansar. Entendendo que Deus conhece o futuro e que o que Ele diz é um acontecimento inevitável, nós podemos encontrar alívio, nós podemos descansar. Enxergando que Deus fez o maior sacrifício que poderia fazer para nos oferecer paz, restauração, perdão, salvação, nós podemos crer que Ele nos dará todo o restante que for necessário. E nisso nós podemos descansar. E agora vendo que mesmo crendo nele, nós sofremos, mas que nada pode nos separar do fato de que nós somos amados por Ele, nós podemos descansar. Deus convida você a descansar no fato de que Ele está no controle, de que Ele te ama e de que nada pode mudar essa realidade. Por isso, descanse. Então recebemos esse convite de descansar. Nós queremos nos entregar nas mãos de Deus e pedir que Ele possa estar cuidando da nossa vida para que também nas mãos dEle a gente possa estar seguros. Nós vamos agora ter um momento de oração. Algumas pessoas ainda acrescentaram motivos de oração, nós hoje vamos estar lembrando do tio do Jorge, o Ari, para que Deus possa estar cuidando da saúde dele. Também a Jo, a Jocely, ela pediu para que nós pudéssemos orar pelos seus pais e a sua irmã, que estão em Birubá, para que Deus possa estar cuidando deles, da sua saúde e da sua vida. E a isso nós também acrescentamos os outros pedidos da comunidade e vamos estar orando por eles. E se você puder, faça durante a semana a sua lista de oração. Ore pelas pessoas que estão precisando, aquelas que estão doentes. E também, se você puder, ligue para elas. Possa estar também buscando ajudá-las no seu sofrimento. É por isso que nós somos comunidade. Deus tem nos chamado a cuidarmos uns dos outros. Quero convidar a todos para que possamos ter agora um momento de oração. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado por nós. Porque nós recebemos de Ti todas as coisas, mas é o Senhor que pode fazer do bem aquilo que para a nossa vida parece que é o mal. Obrigado, Senhor, que nas Tuas mãos, tudo aquilo que para nós parece que está errado, parece que está fora do lugar, o Senhor pode organizar. E obrigado porque você nos dá a esperança de podermos viver esse Teu chamado, sabendo que de Ti recebemos as melhores coisas. Talvez não serão aquelas que a gente gostaria de receber, nem as que a gente gosta, mas são as necessárias para o nosso crescimento e edificação. E nós queremos nos entregar a Ti, Senhor. Pedir que o Senhor também possa estar cuidando dos nossos queridos e amados. Pedimos, Senhor Jesus, que Tu cuide da família da Jô, possa guardar os seus pais, também a sua irmã, a Neuza, e estar guardando o Ari, para que todos eles possam estar sob a Tua proteção, que Tu possa estar orientando a sua vida, e também afastando deles qualquer ansiedade, e estar cuidando da saúde do Ari em especial. Nosso Senhor Jesus, queremos também pedir a Ti que Tu possa estar guardando aos pais da Simone. Guarde, Senhor, o Senhor Moisés e a Dona Eunice, e esteja, Senhor, restaurando a sua saúde e o seu bem-estar. Posso estar também cuidando da Dona Yuzi Kepler, que Tu possa guardá-la na sua recuperação, para que ela fique bem. Senhor Jesus, cuida do Seu Hullaballs, da Rosane Bintz, possa estar abençoando a eles na sua saúde, também guardando a Dona Otenila, na recuperação da sua cirurgia. Guarda também ao nosso querido irmão Pube, possa guardar a sua vida, guardar a Dona Celina, Senhor Jesus. Nós pedimos pela saúde deles, e pelo seu bem-estar, que o Senhor possa estar com eles, guardando também as suas famílias. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu também cuide da Ieda Desperson, que Tu possa ajudá-la na sua recuperação da cirurgia, que ela fez no fim do ano, e também guardar os enlutados da família Deckert. Nosso Senhor, pedimos que Tu possa estar carregando a cada um de nós, e nos guardando pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, e nós nos entregamos em Tuas mãos. Amém, Jesus. Jesus Cristo realmente tem cuidado de nós. Se você também deseja falar conosco, ou os nossos contatos serão projetados no fim do vídeo, podem entrar em contato com a gente. Também, se você tem algum irmão ou uma irmã de confiança, para conversar, para também expor as suas situações, para pedir que essas pessoas estejam orando contigo, faça isso, não se acanhe. Não vamos padecer por impedir os outros de saber o que nós estamos passando. Deus, Ele quer agir nas nossas vidas, e para nos fortalecer, Ele vai usar a nós e também aos nossos irmãos de vida e de fé. Eu desejo a todos uma abençoada semana. Que Deus, Ele possa estar guardando a você, e que Ele possa estar contigo e a Tua família, abençoando a vocês com o Seu Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos.